E aí Agora tá fufando Agora sim Pessoal, eu tô aqui com o Habib Pra correr aqui o Mega Man X6 E o Mais é Aeron Vai fazer os comentários Então, boa run pra vocês aí Boa sorte GL no chat pra galera, vai lá Obrigado Lord Zed Obrigado Master Aeron Sei lá véi, quantos nomes você tem mesmo Pra me ajudar aqui nos comentários Vamos jogar o Mega Man X6 aqui Que é o padrão do Mega Man X Que tem bastante RNG O maior run que depende bastante de RNG E de prensas Muitas prensas Umas prensas que tomam muito tempo Porque além de ser prensas Que insta-kill, não tem checkpoint É maravilhoso É, bom Sem mais delongas, vamos lá Vou fazer a contagem aqui É, 3, 2, 1 Vai Então, eu ativei aqui O Rapid Fire E o Auto Charge Pra me ajudar nos primeiros stages Que deixa a run um pouco mais simples Pra não ter que ficar Aparecendo um polvo com os dedos E aí tem a primeira stage Se vocês se pararem bem agora Na movimentação do Habibs Ele sempre se movimenta Apertando pra baixo E dando dash O porquê disso? Diferente dos outros Mega Man X do PS1 Que a gente movimenta Dando pulos com dash Nesse Por ter uma pequena diferença De jogabilidade A emenda do dash Quando você aperta pra baixo Ele é menor E alcança a velocidade mais rápido Então fazendo isso Torna mais Otimizada a movimentação É, e tem o esquema do Sabre No pulo aqui Da parede Que ele Ele cancela o momento E aí você consegue Fazer mais rápido a escalada É, que o Sabre Ele corta aquele arco Que ele faria Pra poder dar o próximo pulo Aí você pode Emendar o próximo rapidamente E fazer a escalada mais rápido É, e tamo agora No primeiro boss Aqui, o Sucatão Que é a primeira fonte de RNG Aqui O padrão que eu mais gosto Dele é quando ele Desce Fica na sua cara Aqui Que dá pra você Acertar bastante hit Com o slash dash Cancel É uma técnica Que a gente vai usar Um pouquinho também Aí ele deu o padrão O que a gente quer Nesse boss É, reduzir A vida dele Enquanto leva dano Por causa que Depois dele Vai ter uma Uma derrota Obrigatória Que você vai ter que ter Já gastando nesse boss Perdendo o menos tempo possível Você já estipa A próxima fight E tu consegue Poupar pra bastante tempo ali Que é o famoso Desculpe ali Foi muito bom Foi nice Ele desceu logo de cara Sim, dá pra fazer SDC Com o X Porém, ele é mais devagar É, o Raptifier Ajuda nisso Você só segura O botão do sabre E fica apertando o dash Que aí ele faz mais rápido A fight A derrota Obrigatória Que você precisa ter Depois desse primeiro boss E aí vocês podem ver Que ele já ataca A vidinha gasta ali Marota E foi a primeira Esse é o famoso Desculpe Ele não falou Desculpe Então Vai ser só no No Sigma Stage A gente vai poder Desculpar Bom, se tiver doação Agora é um bom momento Ainda não temos doação O time redondinho Tá ganhando Essa batalha Pessoal aí Do time quebradinho Quiser doar Pra dar uma quebrada Nisso aí Que vontade Exclamação doar Tá Bom, agora a gente A gente começa Nas fases dos Mavericks Mas a gente não vai enfrentar Ainda os Mavericks Nesse primeiro Aqui A gente vai resgatar o Zero Porque ele é o principal Dessa run aqui Pra gente poder Finalizar o jogo O mais rápido possível O Zero Você pode enfrentar Em qualquer fase Em qualquer uma das fases Se você for É que eles tem Sempre uma rota alternativa Que te leva A um boss alternativo No caso A primeira seria o Zero Depois seria o Highmax E depois seria o Dynamo Após enfrentar o Highmax Só que a gente vai dar Preferência Aí nessa fase primeiro Por causa que Nessa área alternativa Vai ter certos Repiroides Os Repiroides Que a gente salva Que tem ao longo do jogo Que eles podem te dar partes Alguns deles E tem partes Que a gente vai querer pegar Nessa segunda parte Dessa fase Que é o Hyper Dash O Saber Plus E eu esqueci de algum Esqueci? Tem o Life Recover Depois Mas não é aqui ainda Life Recover não No stage normal Esse aqui é só o Hyper Dash Mesmo E o Saber Plus Ah Fiquei com medo Ali de fazer Eu vi É que tem um tri Que você pode dar Um pulo direto Que você vai passar Por baixo daquela última Pilastra Que você consegue Alcançar o chãozinho Ali Mas às vezes Pode ser um pouquinho Riscado Ou pode levar A mensagem na infada Do morceguinho Que não é gostoso não Se vocês se pararem bem A mecânica dessa fase Vai ter essa chuva ácida Que vai ir reduzindo Sua vida Você tem que destruir Esses olhinhos Que geram o escudo Nesses geradores Aí O negócio é tentar Fazer o mais rápido possível E não morrer no processo Vou centrar aqui Pra não fazer Caquinha Aí a segunda parte A segunda rota alternativa Que a gente estava Comentando mais cedo Que é aí Onde que vai pegar As partes A gente vai salvar Tem mais replays Pra poder salvar Nessa parte Mas a gente vai salvar Os específicos Que vão te dar Essas partes Que é o ZCB Plus E o Hyper Dash Além disso Vai ter que destruir Os olhinhos Pra poder Tirar o escudo Lá embaixo E enfrentar o boss E como é um Expand inimigos Como parte das coisas Desse jogo Morrer nessa parte Costuma ser um pouquinho Comum Digamos E nice Tudo certo Agora eu vou Desativar aqui O Rapid Fire Auto Charge E não vai mais precisar E agora a gente Enfrenta o Zero A Fight do Zero O que você quer fazer É utilizar o Sabre O Sabre pra acertar ele Que dá mais dano Porém o Sabre A faqueza dele Se você acerta no chão Ele sempre faz E desaparece E não é o que a gente quer Porque perde tempo Então a gente vai sempre Dar os pulinhos Pra dar o Sabre Porque assim Não ativa o efeito De vulnerabilidade dele Ia ficar sempre próximo E dar os danos O mais rápido possível E tentando morrer No processo Eu já vi muita gente Sofrando nessa fight aí É bem difícil Principalmente quando ele Fica teleportando Oh velho Replay instantâneo Uuuuh É o Gemidão do Zero Não sei como é Que isso não virou meme ainda Velho Vou mandar uns vídeos Aleatórios assim Daqui a pouco Parece o Gemidão do Zero No fundo Isso é simplesmente Beautiful E a gente não quer salvar não Eu fiz errado Ih, não foi de novo Oh velho É o jogo falando Que vai acontecer Alguma coisa errada Não, não Não, não Pelo amor de Deus Agora a gente começa A usar o Zero E aí vocês vão ver Por que o Zero é quebrado Quer dizer, ainda não Na próxima É, ainda tem mais uma Essa vai ser a primeira fase A gente vai querer Na rota do All Stages A gente vai primeiro Nessa fase com o Zero Porque a gente quer pegar A habilidade desse Boss Do Shield Sheldon Que é um escudinho Que eu não lembro o nome É um nome específico Mas Guard Shell Quando ele começar a fazer uso É Guard Shell Ih, você esqueceu o nome dele Ah, que é uma fase Meio estranha Porque ela é meio Puzzle, tá ligado Você tem que fazer Os Lazerzinhos chegar Só que os Lazerzinhos também São um pouquinho bugados Tem uns pontos Que você tem que ficar Pra eles poderem Tirar na direção Que você está E isso que é o problema Dessa fase Eu fiz o World Eu não reparei Fiz o que? World Cycle Não, não Acho que eu consegui Uma vez na vida World Cycle Eu só Espera ele sumir Um pouquinho antes Ah, ele virou Eu ainda perdi um Cycle Agora E a hora que eu virei Ele deu aquele Cycle Pra trás Oh, véi Isso dá raiva Isso dá mais raiva Nos outros Porque demora mais tempo Pra poder reagir de novo Agora Fight Agora vocês vão ver Vocês acharam Vocês que viram O dos X5 O X6 O SDC Quebrado Vocês vão ver O que é SDC Quebrado de verdade E é isso Foi, boss Esse foi o Shooter Shadow Vamos, Walter Palmas Com essa apresentação Maravilhosa dele O SDC é a coisa Menos quebrada Nesse jogo Só vou te passar De liso É, tem coisas Mais quebradas E a gente vai ver agora Oh, de novo Ó Tem coisa errada Agora Tô ficando com medo Infelizmente Esse jogo Não tem softlock Tem Só que você Tá jogando na coletânea É, tá Na coletânea não Sorte Sorte Próxima fase Na rota É a fase Do mijão Infinite mijinho Não é Infinite mijinho É mijão Quem falar diferente Tá errado Essa vai ser a próxima fase Que a gente escolhe Porque a gente precisa Lembra aquelas partes Que a gente pegou Pra equipar aquelas partes A gente precisa ter levels Pra poder equipar Que vai liberar os slots E pra pegar esses levels Você precisa pegar os Nightmare souls Que são essas bolinhas azuis Que ele vai pegando A gente vai nessa fase Pra gente poder pegar Formar os Nightmare souls Necessários Pra gente poder equipar Pelo menos uma parte É da Capcom Não do Nintendo Tem um dos Super Nintendo Do X1 e X3 Mas O Festa Tem no PS1 Se você reparar bem Tem esse subchefe Sempre vai ter Duas etapas ali Que ele vai interromper Pra você matar Esse chefe Ele fez o uso Do escudo Mas eu acabei Esquecendo de avisar Que o escudo Ele buga Seus frames De ataque Meio que Todo frame Que você ataca Vai acabar dando dano Quando você tá Com o escudo ativado Por que que isso acontece Ninguém sabe exatamente por que Só sabe que é bugado E é maravilhoso usar isso aí Então vocês podem ver Que um ataque Já ia a vida inteira Do boss Sem fazer basicamente nada O boss mais desgraçado Agora eu quero pedir Pessoal Que vocês spame Os emotes de Bless Eu vou precisar Esse é um dos bosses O primeiro momento Decisivo da run Pra ver se tu vai continuar Porque Esse boss Depende totalmente de RNG A stretch básica Que a gente utiliza Utilizar o tiro Do zero Pra poder dar o dano Nossa senhora Tá indo Tá legal Porém Sempre que A cara tem estilos Que você acerta O plano original Eu acho que não vai rolar Morri Não deu certo Ele foi pra cima Pra cima Que ferrou ali A hora que ele decide Pra cima Não tem muito o que fazer Foca em destruir Quem tá no chão No meio A gente pode Posicionar Pra poder destruir Todos ao mesmo tempo É o jeito mais safe Que eu encontrei Normal O problema é Quando você chega Com um pouco menos de vida Por causa que Tipo Você pode recuperar a vida Pegando Salvando os repiroides Só que Esses repiroides É RNG Ou quantidade de vida Que eles dão E se você Depender deles Às vezes Porque sei lá Teve uma performance Não tão boa na fase E eles resolvem Te trolar É complicado Você consegue passar dele Nem a pau Agora Não vou morrer não Nossa senhora Não assusta assim não Até fiquei em silêncio Aqui Eu tomei O dano ali Não pegou o sabre Mas depois deu certo Eu tenho arde Vivendo perigosamente Vamos na primeira Parte decisiva Calma Que ainda tem Um monte De parte decisiva Nesse jogo Agora a gente vai Equipar as partes Utilizando um glitch Do jogo Que você Equipa e desequipa Ao mesmo tempo E aí o jogo Pensa que você equipou Mas não fica Marcado o slot E aí eu posso Equipar outra coisa Em cima Olha lá Ele marcou o primeiro E eu equipei os dois Pra fazer isso É a coisa mais simples Do mundo Você Aperta o botão De selecionar E desselecionar Ao mesmo tempo O item Que ele vai Intentificar Que não equipou Mas equipou Ou equipou Mas não equipou É O paradoxo Do da parte Se tiver Doação aí Pode ir Que essa fase É repetida Não temos doação Mas O pessoal do chat Tá Com fire Tá gostando Bastante Da run De Mega Man X6 Pessoal Quem quiser doar Aí Exclamação Doar No chat Tem a vontade Vamos quebrar Esse número Redondinho Aí No meu Quebradinho Você pode Preparar agora Que a movimentação Dele mudou Um pouco Ele tá Mais rápido Porque os Itens equipados Foram Hyper Dash Ele vai aumentar A velocidade Do Dash E consequentemente Isso Enquanto você pula Ele pula Numa distância maior Quando você tá Com Dash E o Z Saber Plus Que deixa o sab dele Um pouco mais claro E o dano dele aumenta Como ele tá fazendo Essa parte com o Zero Com o Hyper Dash Ele tem que fazer Um skip diferente Ele só pode skipar Até mais pilaças Ali naquelas plataformas E o Zero Por causa de ter enfrentado O mijão Ele tem a A habilidade Do R2 E esse R2 Ele vai perfeito Pra poder destruir Todos esses olhos Rapidamente Da fase Vai de um ladinho R2 Vai do outro R2 GG Acabou a fase Agora a gente vai fazer A estratégia No boss aqui Que é o Pé de Cure Zero Pé de Cure Vocês já vão entender Por que Vão cortar as unhas Da tartaruga Zero multifuncional Até serviço De salão de beleza Tem Habilidades Cara Vai tratar o cabelão Ops Deu certo Deu tempo Por alguma razão Nesse boss Nesse pontinho Específico Ele leva dano E ele não tem aí Frames Então Você dá o ataque E dá uma viradinha Que você vai pegar O final do alcance Do ataque Que fica mais tempo O sprite ali Ou a hitbox Ele simplesmente Que gasta com a vida Do boss Ninguém sabe o porquê Mas é lindo Ainda bem que existe Obrigado Desenvolvedores Que tiveram preguiça Tipo Deixa o jogo jogável Agora a gente vai fazer Mais um glitchzinho Que é o de invencibilidade Que agora É só passear Pela fase Vou ativar ele No comecinho aqui E você faz um passeio Até o boss É o momento Passei pra relaxar É porque o que vem depois É Por ter batado O O O Ele dá essa habilidade Do É do En Suizan Que é esse giro Se você fizer isso Numa plataforma De alguma forma Que você fica sem chão E interrompa A animação Desse ataque O zero fica imortal Simples assim De seis amigos Aí ele pode passar Essa fase Bem tranquilão Inclusive andar no spin É Você só não fica imune A buraco Obviamente E a esmagamento Lembre-se disso Falando em buraco Fica imune A esmagamento O buraco quase cai Tá jogando pela collection Tá jogando pelo IGT O O O split né Oi O split tá pelo IGT né Não Tá Ah tá RTA Tá RTA Vamos lá O boss da fase O boss da fase Ele tem dois padrões Que ele pode dar Ou ele subir Ou ele ficar embaixo Se ele ficar embaixo Guard shell E foi esse boss Se ele ficar em cima Você sempre dá o terceiro hit Do combo de três hit Do zero né Pra pegar na beiradinha E você interromper logo em seguida Que é o jeito mais rápido Que você vai conseguir E é o maior dano Que você vai conseguir Em menos tempo Nesse padrão É predplays Tem diferenças Mas a diferença É só no tempo De carregamento né Do PS1 Ele é um pouco mais lento Os loadings E o do E o Legacy Collection Do PC é bem mais rápido Mas fora isso É o mesmo jogo A gente não tem Muita problema Com relação a loading Pro Mega Man X6 Porque O tempo que a gente Leva em consideração É o tempo de IGT Que é o In Game Time Que é o tempo Que o próprio jogo Dá pra gente Quando a gente terminar De dera ele Então Ter mais load Ou não Não faz muita diferença Agora entre versão Americana e japonesa Você tem dois grits A mais que você pode Fazer na japonesa Um que é um skip De um boss Que você dá pra fazer Com zero Fazer essa fase Com zero É complicado E um Glit Que tu pode fazer No Gate Nos últimos hits dele Que salva bastante tempo Se você utilizar a japonesa Não Não Só nesse Mega Man Esse é o Mega Man O único que tem esse ataque O Ensuizan No chão é É Mas isso não impede De ele também Ser esmagado Então O rolê é Tentar Não ser esmagado E fazer os ciclos Mais rápido possível De forma que Porque se você perder um ciclo Pra poder passar Dessa prensa Ele constrói um tempinho Considerável Lembrando que Pelo menos Naquela primeira parte Tem checkpoint Mas essa segunda parte Já não tem checkpoint Em momento algum Então se morrer Volta pro começo Eu vou ter que Safe aqui Perdi o ciclo De novo Não quero morrer não Aqui O safe morreu de Não morreu pelo menos Ah jogo Deu uma travadinha Eu ia passar Mas deu uma travadinha Eu juro É verdade Esse de bilhete Aqui eu também Não vou arriscar não Eu tenho errado muito Isso Eu vou aproveitar O momento Que tiver uma dúvida Sobre o efeito Nightmare Aquele negocinho Vermelho É o efeito Nightmare Quando você vai Em algum boss Ele vai ativar O efeito Nightmare Em outras duas fases Tá vendo Não essa fase Não tem nenhum ativado Eu ia falar do gelo Mas você não faz Essa rota É não Se você fizer a rota Do Wolfgang primeiro Aí você Tem gelo Em alguns pontos Da fase Que é o efeito Nightmare dela A gente teve Efeito Nightmare Na fase Do Thirtloid Que foi Aquelas Aquelas As luzes Que ficavam Escuras As horas Aí na cabeça Foi isso No X6 Não tem categoria Diferente Pelo menos De X e Zero É All Stages Ou N% Ou 100% O que tu pode Colocar de categoria Exclusiva Deles Aí Seria tipo São categorias Memes Que é Ultimate Que é Ultimate X Ou Black Zero Ou Narmored X Aí você poderia até Colocar como exclusivo Só de um personagem Mas Não compensa correr Tem louco pra tudo Né Curitiba Se você estiver Assistindo aí Forte abraço E melhoras Eu sei que X6 não faz muito bem Curitiba fez 100% Na verdade Fez 100% Narmored X Você tá doido E tava querendo Puxar pra esse mundo Você é doido Cara Já foi suficiente Quase ter um ataque Pra conseguir aquele Mardito tempo Nessa categoria Enquanto tava discutindo Sobre Curitiba Acabei de esquecer De explicar ali Sobre Que ele acabou De enfrentar o Shark Player Que é no mesmo esquema Do escudinho O padrão que a gente Queria que ele dasse É do dive Que ele vai mergulhar E deslizar assim no chão A gente só pular Atrás E consegue se posicionar Bonitinho Ali poder matar Em até 3 hits Do sábio Ele deu o padrão Aqui eu que nudei mesmo Eu vi Você ficou um pouquinho mais Agora a próxima fase A próxima fase A gente vai jogar de X Que é a fase do Hit Nix Pode ser feita de 0 também Mas é muito consistente O que a gente quer Utilizar os Metal Anchors Que é o ataque Que a gente pegou Do Shark Player Carregado Porque ele Consegue destruir facilmente Essas esquinhas Entretanto Essas Estomigors Que saem do ataque Também são a RNG Então Você tem que rezar Para Deus Para ver se consegue Fazer esse negócio Funcionar direito Ou seja Nunca funciona Temos doações Pode falar Arclight 2013 Doou 10 reais Não deixou Não deixou Incentivo E não deixou mensagem Mas vamos dar um GL Para o Runner Valeu pela doação Pessoal Quase toda fase Ela é constituída Por essas fights Com essas rosquinhas Que no caso São Cinco rosquinhas Que você vai ter que ir destruindo Ao longo dela Não só O ataque O ataque É RNG Com o momento Que a rosquinha Atira Também é RNG E quando você usa O ataque Você não fica Imortal Se você levar Um dano Você é interrompido E aí que tá Tudo nessa fight É RNG E é horrível É uma das mapas Que mais consome Tempo Por causa disso Inclusive eu acho Que eu vou ter que morrer Na próxima É Dá pra você matar Com essa Melhor morrer Na última Que não consome Tempo E GT Tem como fazer Essa fase Com o 0 Já que com o 0 Você utiliza o ataque Do R2 Mas mesmo o ataque Do R2 Ele é inconsistente Pra caramba Pra você se posicionar E fazer Então É tudo complicado Não Foi 2x Foi Era pra você Dash e pulo Foi pulo e dash Padrão Ah É por causa Que esse Mega Man Por alguma razão Desconhecida Do porquê Os desenvolveram Hum Por que não colocar 2x pra dar dash E você Aperta x o tempo Inteiro Né gente E Isso te mata Muito também Vamos lá Última Rocinha Nice Agora a fase Do A fight Do Ritnik A do Ritnik Que você quer fazer Utilizar o laser Pra Poder Ritar ele Rapidamente Não é a fraqueza dele Mas ele dá bastante dano O laser carregado Então só expama isso E um abraço Sim Biscoiteiro No x6 Apenas É por causa Que eles fizeram isso Não sei Por que eles tivessem Seu raciocínio É por causa Que essa armadura No x5 Ele não tinha dash aéreo Entretanto Se você apertasse 2x ele voava Então ele substituiu Esse voo Pra um dash Que dá dano Aí A desculpa A armadura Tava quebrada E a alha Consertou Mais ou menos É Pioneer fala Porque senão Se você estivesse voando tudo É tipo pena do mar Desde o começo Não dá muito certo não E era um voo Que dava dano ainda? É Ainda dá o dano no dash Mas Não tem tanto iframe Assim É Ops Tá Tá dando branco aqui Por isso que eu tenho Que ficar com o split Na cara aqui Se não esqueço Quem que é o próximo Até hoje Se faz Esqueço Também Desde ele Eu quero nem ver Se eu for mutar a rota Pra colocar o Ofeng Antes do Shark Player Eu nem vou mais Grindar esse jogo não Ô louco Jogo divertido É eu gosto dele Vou falar pra você Eu acho ele divertido É injusto É agora sim Agora ele foi na fase Do Ofeng A fase do Ofeng Outro que eu passei no parque Ele é bem tranquilo Maior parte do tempo Pelo menos É o Tetris É É por isso que Maior parte do tempo E um abraço Só vamos lá Dar uma respirada Até chegar no finalzinho dela No caso Ele fez o Suizão Utilizando esse Deslive Que dá no gelinho Ali você Consegue usar o Suizão Enquanto você tá deslizando Você fica sem chão Imortalidade Esses Tetris Eles são totalmente RNG O que a gente quer É que apareça mais blocos À esquerda Pra gente poder subir Eu falei errado Eu sou deslizante Falei errado Pra poder subir O mais rápido possível No primeiro A gente precisa de um No segundo A gente precisa de dois Se não aparecer logo Os dois ali Do outro lado E conseguir aparecer Na esquerda Você pode subir Do outro lado Pra poder passar Tá sofrendo Tá complicado Trollou Os bloquinhos Trollando Rapaz Nossa Um no outro Esse é outro Tetris A última parte do Tetris Também é RNG Que a gente quer Que os buracos Apareçam o mais próximo Possível Pelo menos Aí ó Isso é bonito Poxa Isso é tão difícil Fazer isso De vez em quando Vou tentar o Red Rocket Aqui Eu acho que não vai rolar Ah mas foi o primeiro Pelo menos O segundo É inconsistente demais Eu já tentei Só não faz sentido Quando funciona Enquanto não funciona A fight dele A gente vai querer Que ele solte gelo Se não Ele não vai soltar gelo A gente vai puxar ele pro canto Ah você vai resetar Ah eu vou resetar Então ele vai usar o fogo Pra resetar o RNG Até ele dar o RNG certo Pronto E fazer a desgraça Um outro Setup um pouquinho mais rápido Que dá pra fazer Se ele for correr É se ele for correr Puxar ele pro canto Enquanto ele tá vindo Dar um tiro E depois dar o SSDC No canto Que aí você não precisa Ficar resetando Se tiver doações Pra ler agora Agora é um bom momento Não temos doações Mas gostaria de lembrar Que quem doar Nessa prática especial Campus Party Digital Edition Concorre a 5 ingressos De camping Pra Campus Party São 5 sorteios O ingresso por pessoa Esses ingressos São daquela parte interna Que você pode acampar Lá dentro É muito legal E a Cooler Master Tá oferecendo também Um kit Com copo Touka E um MasterFam MF120 Do Halo Pra quem Fazer a doação também Pros ingressos O valor mínimo É de 50 reais E pro Kit Cooler Master O valor mínimo É de 10 reais Isso é valor Cumulativo Tá gente Agora vamos A última fase Dos Marvelix Que é a fase Do famoso Rolabosta Também conhecido Como Scaravich Essa fase Vocês na casual Provavelmente devem Ficar com muito ódio Porque é totalmente A range de jogo Que tem dentro do totem Só que Na Speedrun Como vocês acabaram de ver A gente simplesmente Ignora completamente Os totens A gente utiliza o gelo Pra poder levar Estar em estado de Dano Digamos assim Aí por causa disso Você consegue Atravesar os totens E GG E é isso O último totem Há perigo Há perigo de rolar Softlock Se você estiver jogando No PS1 Se você acabar Interagindo com o totem Quando ele se interage Com o totem O sprite se divide E esse sprite Dividindo Interagir com a porta Softlock Eu errei o ciclo aqui É que essa fight Do Scaravish Também Vai ser a mesma Esquema do Hitmix Laserzinha Até o talo Perguntaram pra você Lá Master Se Aliás Numa escala De 1 a 10 Começando a correr 100% do X6 Ah bicho Eu diria 15 Eu diria Talvez Isso pra 100% Até Conhecer gente Correndo na armadura de X Então Se bem que na armadura de X Não é tão complicado Porque só depende Da sua habilidade Tá ligado O 100% não Depende do jogo Cooperar contigo Pra você conseguir Pegar o Sepiroid Porque O problema do 100% É que se o Sepiroid Ele for pego Pros Nightmare É Keep Run Eles morreram Não tem mais o que fazer Reseta Acabou E esse é o principal problema Agora no Narmo Red Depende de habilidade apenas Se ele se acostumar Com as estrelas e tal Até porque O Zero O Narmo Red Dá pra você deixar ele Extremamente apelativo Casual se eu jogar ele Com o Narmo Red também É mais fácil Forrer da Run né É uma boa também É uma boa É uma boa Tô praticando essa estratégia Já há bastante tempo Deixa eu dar um turnout Aqui pro Harbrother Que seguiu a gente Que se inscreveu Com o Prime Na Brat Obrigadão A Valder Pela inscrição Prime Agora a gente tá Na primeira fase Do Gate Labs Que essa fase Tem aquele comecinho Que a gente faz Com o Damage Boost Faz o primeiro pulo Segundo As próximas A gente vai levar O dano do Gobinho E GG Pra poder subir E posteriormente No Gelin Usar em Suizan Na mesma forma Que usou no Offen Essa vai ser a fase A bendita fase Que a gente vai enfrentar Um boss maravilhoso Conhecido também Como Nightmare Mother Que é um jogador de muitos Tá vendo muita gente Ripando aqui Vulgo eu também Vulgo todo mundo Existe uma frase chamada Se você não ripou uma run aqui Você não correr esse jogo A segunda trecha É mais auto-scroller E T6 Tem um Vocês viram que o fogo Subiu até em cima ali No local que teoricamente Seria seguro né Mas é bom dar um pulinho ali Porque o fogo As vezes acerta o teu pé É na verdade Se você não pular Ele não pega Só se você Pular O dash também Se eu não me engano Pega É o dash também Eu já vi gente morrendo com o dash Então eu fiz certo em andar Vamos tentar fazer o swag aqui né E foi Vamos tomar um foguinho aqui Bronzeado Eu não gosto de quem faz o swag Me dá uma dor cara Faz isso não velho Se chegou até aqui velho Faz isso não Tá de boa Tá de boa O máximo que eu faço Ele é entrar no chão Tá ligado Eu não sei Swag salva um total de 0 segundos Mas é legal de ver Mas tem swag points cara É Se você não corre pra swag points Você tá correndo errado Mais um momento de Lez RNG no chat Quem tiver Vamos fazer a jink dama Da RNG Esse boss O padrão que a gente quer Que ela dá É que o olho fique embaixo Pra você poder acertar lá Que descontinuos Qualquer outro padrão Fora disso É um pouquinho problemático A gente vai querer utilizar O ataque da âncora Junto com vários damage boost Pra você conseguir irritar O mais rápido possível Só levando o dano do olho Não levando o dano de outras coisas Porque outras coisas te dão Um knockback Te dão um dano maior Do que o próprio olho em si O dano de contato Então basicamente Dá um ataque Damage boost Ataque e damage boost Se você fizer certo Você consegue destruir Cada olho em um ciclo No caso O fight perfeito Sem dois ciclos Esse é um padrão Que a gente não quer Beleza Não tem um olho Isso que importa É Pelo menos Você ficou no 0x0 né Não perdeu o ciclo nem nada O problema é saber Qual que é o olho Que tava gastado Tá ligado Ah eu acompanho Não perco Opa padrão bom Nice Ah não acredito Eu vou ter que usar o e-tank Você usou o live recover já né Já Eu esqueci de comentar Mas ele equipou também o live recover Que é uma outra parte Que ele serve como um tank extra Porém você só pode utilizar Uma vez por fase Mesmo que o game over 1000 não vai recuperar Ou se você vai pra um segundo O segundo trecho de uma fase Também não recupera É só uma vez por fase Então o uso dele Tem que ser Usado quando Você tiver certeza né Que vale a pena usar E Também Por exemplo Você não quer gastar o tank Ou você Prefere gastar o tank Porque você vai conseguir Recuperar ele posteriormente E não usar O live recover É É um backup extra Que você tem Bom agora Vamos Vamos desculpar O Hi-Max Agora O boss Reseta ou imortalidade Na real Qualquer interação Que o Zero tem Reseta a imortalidade Se você interage Com cápsula Com porta Com tem uma cutscene Você faz um season De novo Se você fizer o R2 Qualquer tipo de interação Ou animação Reseta Esse glitch Nessa parte Acabou de dar uns dash Bem baixos Porque ele quer fazer Um totem skip Que ele Ih, não rolou E os bet O que ele queria fazer É passar embaixo Pra spawnar os Ah, vai morrer? Não Melhor Pelo menos Não demonstra ali O que ele quer fazer É fazer os dois totems Spawnar O primeiro de baixo E mais os outros Mais acima A direita Porque ele tem um limite De totems Que ele pode spawnar Por vez Então por ter spawnado os outros Esse da esquerda Não vai spawnar E GG Não, spawnou Oh, meu Deus Perdi o ciclo Ah, não deu Ai, que droga Dá um pulo E faz os yetis Quando isso acontecer Depois Quando estiver bem próximo Vamos lá De novo Segundo round Mas agora A RG está O RG não O padrão está aceito O padrão desse Não é global Ele Ah Ele travou ali Lá atrás Ele me travou ali Que droga Não, foi sendo Não, tem um tiro ali ainda Confia Só que você ficou Num cantinho Que não Ah, não, pera Eu estou vendo Eu estou me doando Vendo o O delay Da transmissão Pera aí Eu pensei que tinha Acontecido de novo Já Não Agora vai Nice Essas plataformas Não tem um ciclo global O ciclo deles começa A partir do momento Que você spawn Então você quer fazer O mais clean possível Essa subida Para todas as Plataformas Estiverem sincronizadas Certinhos Para você Mas embaitado Oh, velho Eu fui seco Na transmissão aqui Estou olhando Para a transmissão de novo Deixa eu olhar Descord Vou falar nada Não vou falar nada Porque eu fiz a mesma coisa Somos doidos Pelo menos não estou sozinho Né Raimax A faixa da Raimax Você pode matar ele Utilizando outros tipos De habilidades de bosses Ali Ou você pode destruir os escudos Até forçar ele Fazer o padrão Que fica no meio E dar o desperdício dele Oh, Raimax Isso aí está me zoando Para isso Você vai destruindo Os escudos dele Até que São quatro escudos Você precisa destruir Que ele vai para o bem E você mata ele Fazendo a dancinha Do desculpe Essa dancinha aí Pô, velho Essa fight Tocando compadre e comadre Deve ser mó louco Tem um jeito De você fazer a fight Aquela parte do escudo Mais otimizada Que se você Ataca antes dele Começar o primeiro padrão dele Você fecha no ciclo dele Toda hora invocar o escudo Então você faz isso Sem precisar perder Nenhum outro ciclo É, por algum motivo Ele me deu dois desculpes E agora também Só de raiva Eu não vou desculpar ele não Oh, velho O cara só queria O público do teu afeto, velho Agora eu preciso encher Meu e-tank Que eu estou sem leve recover Agora Caminho para o gate Mas antes disso Essa fase Ela tem duas variações Uma com X Uma com 0 A com X é tipo a fase Do Reni Tour Esse esquema Mas aqui Sabe o que acontece Eu preciso encher os e-tanks E aí eu morri Para encher o e-tank Olha lá, tá vendo Tudo calculado Foi intencional Aquela parte ali Eu nem entro Eu vou fazer o mesmo ciclo mesmo Então Melhor ficar seguro Nice Foi a primeira frença Ou segunda no caso Terceira agora Pô, tô olhando essa missão Errado Caramba Para Deixa eu minimizar isso aqui Não, mas eu não vi o chat Vamos lá Finalzinho Ai, deu uma travada ali, cara Não, irmão Você acredita que o jogo Deu uma travadinha, velho? Eu achei que ia morrer ali Meu coração Beleza, ele tem que tá cheio Chegamos no gate Fight do gate Amada por todos Casuais Runners Seja o que for Você nunca viu falar do jogo Você já tem lá no fundo Tá na base da evolução humana Ter ódio da fight do gate Por quê? A fight do gate Para você matar ele Você não consegue dar hits Dele diretamente Você tem que esperar E jogar as bolas Você destruir as bolas Elas se dividirem E acertar o gate E você tem que esperar A boa vontade dele De ele querer fazer isso Mas o gate O gate é um cara da paz, mano Ele gosta de dar uma espaceada Curtir um Puta Nice Sabe tudo isso Que ele falou do gate? Mentira Olha que chefe fácil, velho Tá louco Ô, velho Tudo foi mentira Caindo no bait A gente quer Fazer ele jogar as bolas Até por milagre Ele soltar a bola azul Porque com a bola azul O efeito dela Ela te puxar Ou seja Falco perfeito Para fazer o Suizan Jogou a bola azul Fez o Suizan Maravilhoso Só ficar No No mesmo local Que o gate Esperando ele soltar Ele ter a boa vontade De jogar as bolas Para você acertar ele Mas ainda Tem um fator Remigia De que Às vezes Ele enrola Absurdamente Para jogar essas bolas Então Mas só de acertar o glitch Na primeira bolinha Já é o Principal Só para vocês terem ideia O nome desse split Aqui no meu lab split É Eu vim para passear Igual aquele menininho lá Porque Nas minhas runs Incrivelmente Ele fica andando De um lado para o outro O tempo todo E tipo Muito tempo A gente está falando De perder Tipo Um a dois minutos De run É Eu já cheguei verde nele E saí com Um minuto mais Principalmente em race Campeonato e tal Nossa Gate Gate gosta de fazer a festa Aí ó Ele não solta A gente está de boa Só no ano novo Porque está o Réveillon ali Por isso a gente fica dançando Dançando musiquinha Que a música é boa É de que o cara exigente Você tem só o P.I.Y. Lá Que você dá para o cara Que aí o cara joga fora E fala Não Só Koka Quando você falta Três hits Para você matar ele Tem um glitch Que tu pode fazer Na versão japonesa Que Utilizando O R2 Você manipula A posição da bola E a posição dele Para que você Utilizando R2 Você consegue Tirar Três hits Ao mesmo tempo Dele Só que é um Um pouquinho preciso Que até hoje Eu não entendo Como que funciona Eu só sei que eu faço Se você tentar fazer isso Na americana Ele só não leva dano Por alguma razão Funciona na Legacy Collection Em japonês Ou não? Funciona Legal GG Gate Temos tempo Para doações Só lembrando Que daqui a pouco Tem a A run De GTA San Andreas Na sequência Quem quiser doar Exclamação Doar Quem quiser ver A agenda Exclamação Agenda Agenda No site No chat E vamos Que vamos Agora as famosas Refights Com espinhos Com a especialidade Do x6 Também Coisas Com espinhos Eu estou com o item Cheio Beleza A gente começa Pelo Mijinion É Porque já sabe Só que tem uma Diferença no Mijinion Ele tem mais vida E também Ao invés de ele Se dividir com 3 A cada 3 hits Ele se divide A cada 4 hits Que você dá nele Entretanto Os clones deles Também tem mais vida Então Do lado ajuda Do lado atrapalha É isso aí É o mijão Mas No geral As refights Vão ser feitas Quase as mesmas stats Com exceção Aqueles que a gente Tinha enfrentado Com o Axe Anteriormente Nessa Preferência De ordem Tem duas Preferências Comuns De pessoal Escolher Porque é Os que mais Leva dano Para fazer Que é Ou fazer Começando Pelo Mijinion Ou Começando Pelo Hitmix Eu particularmente Começo Pelo Hitmix Porque Ali Eu consigo Recupar Fazer Backup De vida Se Caso De ruim Eu começo Pelo Mijinion Porque Eu vou De baixo Para cima E Vambora É Porque Normalmente A japonesa Lançada Antes Da Americana Tá Ligado Na Maioria Dos Casos Aí Quando Lança Americana Ele Corrigi Alguns Bugs Que Percebemos Que Não Fizeram Um Trabalho No X6 Por que Que Esses bugs Ficam Corrigidos Não Sei Eles Sabiam Mas Provavelmente Foi na Cagada Que Corrigiram Isso Aí Eu Acho Que Eles Traduziram Para o Inglês E O Bug Sumiu Tá Ligado Foi Um Negócio Sem Querer Mudar O Posicionamento Dos Pronteiros E Tal Alguma Coisinha Mínima Que Troca Só Por Caso Ser Inglês E O Glitch Some É Porque O Glitch Tá Lá Tá Ligado Ainda Só Não Funciona Nos Últimos Hits Do Gate Porque Tipo Se Você Fizer Isso Ele Só Não Leva Dano E Meio Que Você De Ser Certo Ele Mas Ele Não Leva Dano Agora Outro Glitch Do Skip Do Subchefe Do Subchefe Do Hit Nix Eu Acho Que Eles Corrigiram Mesmo Porque Era Muito Simples Fazer Que Era Só Dar Um Pull E Usar Um Setsu Isan GG Esquipou Boss Na Rosquinha Você Fala É A Última Rosquinha Sabia Que Tinha Isso Não Vamos Ver Se Eu Acerto Aqui Aqui O Desk Que É Legal Também Vamos Ver Se Vai Dar Certo Atirou Uma Boa Parte O Que Isso Quer Fazer É Utilizar O Tiro Para Poder Acertar Todos Os Frames Do Tiro Acertar Ele Enquanto Ele Trocou De Posição Tem Vários Setups Alguns Tiram Mais Outros Menos Mas O Que Eu Acho Mais Consistente É Você Dar Um Ataque Enquanto Você Está Agachado Quando Ele Vir Esperar Os Air Frames Acabar Utilizar Um Ensuizan E Dar Um Tiro Enquanto Ele Nos Air Frames Do Ensuizan Ainda É Quase A Certeza Que Vai Acertar Tem Outro Que Você Consegue Matar Ele Diretão Mas Esse Eu Não Sei Fazer É Isso Que Eu Fiz Se Você Estiver Na É É Um Setup Que Eu Vi O Pessoal Usando Recentemente Ainda Agora Quero Fazer O Contrário Eu Deixo O Ritmix Por Último Para Formar Backup É E Bela Novamente Fase Hard At Boss Ever Não Deu Não Foi Para Cima Isso É Muito Bom É Defendido Para Cima Pela Pela Mostrar É Então Sim Fiz Esse Bung Quando Fizeram A Versão Americana E Corrigiram Era O Único Bung Do Jogo Confio Acho Que Eles Não Testaram Mas Tudo Bem O Se não Me engano Foi Feito Em Seis Meses Qualquer Coisa Assim Foi Totalmente Fuxado O Jogo Ele Deu De Novo RG Win Olha só Os Caras Não Querem Cooperar Para Jogo A É Hora Que Ele I Pular Eu Resetei O RNG dele Quando Você Puxa Ele Pula Para Outro Lado Quando Você Intercepta Com Fogo É Perica De Temo É Tão Legal Fazer Interceptar Com Fogo No ar Agora Hit Vamos ver se Eu consigo Fazer Manip Da Kill Ami Charats Kill Ami Se Funcionar Senão Sem Charats Manip Que Ele Vai Fazer Ele Só Vai Dar Um Pulo No Teto Para Poder Fazer Ele Ficar Embaixo Como Tá De Zero Agora Fazer Essa Fight Ele Só Vai Ficar Pulando E Utilizar Os Yitzu Zan Seguindo O Ritmo Desses Foguinhos Que Ele Lançando Que Destrói Ele E Dá O Hit No Boss Ao O Fora Os Japonês É Um pequeno Detalhe Fala Isso Para Bethesda Acabamos Boss Rush Bora Chegar Da Aquele oi, um abraço, dar um benção pro... pro Sigma Como diria o Vaivictus Sigma mendigo Eu chamo o Sigma de ressaca Pode ser também Ou o Sigma trevoso Ele tá muito gótico, cara, se olha o cenário dele Ele tem até um anjo, um demônio, um anjo com a cabeça desepada Ele tá muito gótico, cara E mais uma fonte de RNG, né? Tem dois strats principais que a gente utiliza no Sigma A mais safe, que minimiza a RNG, é você ficar à distância dando tiro Ou você pode chegar perto dele e utilizar SDC, ou Slash Dash Cancel, ou utilizar com escudo, pra dar os hits Com um tiro aqui menos tem chance dele cair Mas cai Eu faço uma mistura dos dois ali quando ele não quer cooperar muito Ele chega perto acaba com os ataques dele Agora Segunda forma A forma mais difícil do jogo Sério, não pisquem, cara É complexo essa fight, cara Complexo essa fight Fala muito não que eu já morri aqui Oh, velho Mas aquela do esmagamento foi Foi complexo Aquela foi Só acertar de novo guarda-shell aqui Ah Foi Tempo É um imortal Agora é só que completar o serviço Tempo GG É isso Esse foi o Megamix 6 Só pra explicar ali né, aquela plataforma ali Ela é destrutível E o Sigma gentilmente oferece a plataforma pra gente Ativar o glitch E ficar invencível Aí é só Escovar o dente dele Já era Eu ainda suspeito que foi proposital Isso dos programadores, cara Não é possível Eu acho que o cara que tava testando falou assim Esse jogo tá impossível Não tem como não Faz um glitch aí Por que não fazer exatamente Um bichinho que serve de plataforma Não é mesmo? Exatamente Nem pra colocar o Spin em cima, tá ligado? Serve exatamente de plataforma É O Spin ficou embaixo Obrigado pelo GG aí pessoal Poderia até colocar em cima também Agradecer os GG aí É Pra quem tá curioso aí pra saber o IGT disso aqui Foi bem ruim Foi um 29.00 Tô com meu Live Split aberto aqui Tá tranquilo Tá dentro da Estimate É isso que importa 54 e 05 aqui né Na Live Isso aí RTA Isso aí Agradecer né Agradecer primeiro O aerão Miser Master Sei lá Quais mais nomes ele tem Por ter me ajudado aqui nos comentários Cara que é PHD em Mega Man X E Agradecer também a Brat Obrigado cara Se precisar também tamo aí E Agradecer a Brat A organização aí Tá aceitado o X6 Humilde Que é muito legal É um jogo muito legal Apesar de Toda essa RNG Mas pra apresentação É um jogo que eu acho bem interessante Obrigado pessoal É X6 é divertido correr Só não é divertido pegar tempo bom Exatamente Fazer a run de X6 é legal Eu acho que é isso Eu fico por aqui É Não tem mais nenhum jogo Que eu vou correr na Brat Desse ano Mas em outubro Se não me engano Certo Lorde? Tem mais Obrigado Habib Obrigado Miser Pela run E fiquem aí pessoal Que daqui a pouco Tem a A A última run do dia Que é GTA Aí O NART Deixa eu ver aqui certinho Pera aí NART contra o GUI 93, né? Isso mesmo NART contra o GUI Lembrando pessoal Que quem doar Concorre a prêmios Da Brat Concorre a ingressos Da Campus Party Concorre a um kit Da Filler Master Nossos Nossos apoiadores E Podem Escolher incentivos Tipo o do Donkey Kong Country Que falta pouquinho Pro N% Vamos lá Tchau 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 Tchau